É tanta receita, é tanta dica, é tanta sugestão, né? Que a pessoa não sabe o que fazer. Então eu vou falar justamente como que eu faço e como que eu escolho alguns. Tanto que alguns eu crio, tá bom? Alguns chás eu crio. Primeira regra, eu sempre gosto de colocar, não é obrigado. Eu gosto de colocar e não são pra todos os pacientes, mas a grande maioria eu coloco sim. Coloco um chá no período da manhã, um chá no período da tarde e por vezes um chá no período da noite. Quando eu falo de ingestão hídrica, a quantidade de água que eu tenho que beber, eu já penso que a quantidade de água do dia está incluída, a quantidade de chás também, tá? Não tem como eu falar assim pra você, ó, toma dois litros de água e aí depois você toma mais dois litros de chá, aí você toma mais água, não faz sentido. Toda dieta que é feita, você também não fica se preocupando, ah, agora eu tomei chá, não posso mais tomar água. Sim, você pode tomar água, tá bom? Bom, água a gente não coloca assim muito, ah, tem que ser dois litros, não. Tem ali, deu sede, bebe água, tá? Então tem algumas regras, algumas regras bem legais para os chás. Primeiro, eu não começo o dia em jejum com o chá em si, só se eu tiver algum propósito muito específico. Eu sempre começo com uma água alcalina, uma água pra imunidade, uma água pra diminuir a acidez. Regras, depois do período da manhã, eu coloco um chá. Esse chá, ele tem um objetivo. Provavelmente, ele já veio depois ou de um shake, ou ele já veio depois de um suco, no café da manhã que eu incluí, ou ele veio depois de uma composição aí de um café da manhã rico, em uma alimentação tipo aveia, mamão, granola. Hoje eu tô até criando uma granola específica que a minha paciente vai fazer em casa. Então, assim, tem a água da manhã, depois tem o café da manhã, aí depois eu coloco o chá. Normalmente, o chá da manhã que eu escolho é um chá que ele é mais termogélico. Vou dar um exemplo de dois chás hoje que eu escolhi, tá bom? Hoje na minha paciente eu escolhi o chá de gengibre e o chá de cabelo de milho. Tá, mas cabelo de milho é hipotenso, né? Se você for ver, ele baixa a pressão. Mas nesse chá de cabelo de milho, eu dei uma acrescentadinha junto com o chá branco. Então, ela pode tomar ou o chá verde, tomar o chá verde ou o chá de cabelo de milho com o chá branco, que se tornou termogênico porque eu acrescentei a cabela sinensis, que é o chá branco, tá bom? Então, chá termogênico eu coloco no período da manhã porque ele me dá energia, ele tira sono, ele me auxilia na atividade, eu faço mais atividade, tenho mais energia. Se eu colocar um chá termogênico no final do dia ou no meio do dia, pode me dar insônia. E aí eu não vou conseguir, se você tomar um chá verde na parte da tarde, pode ser que te dê uma insônia. E aí você vai ficar o quê? Muito dispersa, não vai dar certo. Então, chá termogênico, chá que tem teobromina, chá que tem cafeína, tá? No momento todo o chá tem teofilina, mas esses que tem teobromina e cafeína, a gente coloca o quê? Mais no período da manhã ou eles são mais acentuados em relação a termogênicos também, como gengibre, que não tem nem um dos dois, mas dá aquela acelerada. Período da manhã, manhã, tá? Então você já tem disposição, você já tá fazendo as atividades, bem, você tá bem ali, tá? Super bem. Aí, tá, no período da tarde. No período da tarde, dependendo das vezes, às vezes eu coloco uma água alcalina, ok. Mas vamos falar que agora a gente tá trabalhando com chá, beleza? No período da tarde, eu já trabalho com chá mais hipotenso. É aquele que já, chá que já não vai mais me dar tanta energia, tá bom? Mas vai tirar a minha inflamação e vai me auxiliar no sono. Então, normalmente eu uso um cavalinha, um hipisco, um dente de leão, bem, um cabelo de milho sem o chá branco, uma oliveira. Então, assim, eu já uso esses chás que são mais hipotensos no período, no caso, no período da tarde. Porque eles vão me auxiliar nesse processo, que vai o que me dar realmente um descansar, um bem-estar. E eu quero isso, eu quero estar me preparando para o sono. Ele não vai me dar sono, mas ele também não vai me tirar o sono, você entende? Porque senão, você vai ficar muito dispersa. Outra questão muito importante, isso aqui é uma dica, assim, super, extremamente valiosa. Se você toma um hipotensor, se você toma um chá, um remédio para baixar a pressão arterial, você não pode tomar um chá hipotensos para baixar a pressão também, juntos. Senão você vai potencializar aquilo e a sua pressão vai cair demais. Não dá. Por isso que, normalmente, o remédio que você utiliza pela manhã, eu coloco o chá mais termogênico também pela manhã. E aí, a pessoa fala, mas eu não posso tomar gengibre, porque eu tomo remédio. Mas se você faz um processo de fitoterapia bem legal, você vai perceber que a sua pressão vai baixar. Ela vai baixar mesmo. Então, dá sim, tá? Claro que essas coisas a gente faz acompanhada, verifica. Porque se não der certo, eu mudo. Ou o fitoterapeuta que está com você. Mas você está entendendo a linha? Como a gente está trabalhando aqui? Por exemplo, eu fiz uma harmonização, tá? Fiz uma harmonização, tem tela no meu canal no YouTube. Eu fiz uma harmonização com abacaxi, fiz uma harmonização com maçã, ou abacaxi ou maçã. Eu vou variando um ou outro. Até porque abacaxi demais, ele causa acidez e algumas pessoas ficam com alergia. Então, eu não uso abacaxi até antes eu usava, mas o quadro realmente a gente percebe. Porque a pessoa em si, às vezes, ela não sabe. Ou ela sabe, mas ela não sabe o poder que aquilo dá. Então, a gente está fazendo assim. Uma semana, às vezes, abacaxi, e outra semana, uma fruta mais doce. Está dando muito certo e o resultado está sendo muito legal. Então, por exemplo, fiz um chá que está no canal. Tem abacaxi, tem canela. A canelinha já é um pouquinho mais termogênica. Tem um cravinho, uma raspinha de limão e uma carqueja. Isso é uma harmonização. Eu posso tirar a canela? Eu posso deixar um pouquinho a canela também? Eu posso colocar ele à tarde. Se eu coloco nesse chá, abacaxi, canela, raspinhas de limão e carqueja. Beleza, não vai me tirar o sono. Se eu acrescentar nele, tiro a carqueja, ou até deixo, mas coloco um chazinho verde e um gengibre, esse mesmo chá vai se tornar em que período do dia? Ah, você acertou. No período da manhã, né? Ó, no caso aqui de alguém que está perguntando, e para os rins, eu não sei. Porque se você tiver um problema renal de uma insuficiência, nenhum. Nenhum. Tem insuficiência renal. É um tratamento totalmente diferente. Não dá para fazer assim. Tem uma alimentação totalmente diferente. Pedra nos rins. Se for isso, normalmente o dente de leão ajuda, tá? Então assim, normalmente os chás ajudam. Os chás ajudam demais. Mas magnésio também ajuda, auxilia bastante. Então vai dizer... E todo chá, ele é diurético. Então você acaba desinchando mesmo. Você entendeu então que se tem um elemento termogênico neste chá, nós jogamos esse chá para o período da manhã. Se não tem, nós podemos usar esse chá de uma forma mais tranquila no período da tarde. E isso é que é o bacana. E isso que é o interessante. Você consegue trabalhar. E qual chá eu utilizo para a noite? Se eu estou pensando que um chá termogênico que ativa o meu sistema nervoso, que me deixa elétrica, é no período da manhã. Logo... Gente, vocês estão sem volume ou só a Vieira? Só a Vieira está sem volume. Eu estou aqui falando, 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 falando. Vocês estão ouvindo? Porque senão... Não tem sentido o meu vídeo, né? Então falem para mim se vocês estão ouvindo esse áudio. Está ok? Só coloquem um sim para mim, por gentileza. Vai me ajudar tanto, tá bom? Se você colocar um sim, estou ouvindo, já me ajuda bastante. Beleza. Então quem não está ouvindo, mexe no volume. Coloca, diminui ou aumenta. Que já faz uma diferença. Beleza, valeu. Vocês são demais. Muito, muito obrigada. O chá da noite. O que nós utilizamos para o chá da noite, então? Nós utilizamos o quê? Boa noite, Solange. Nós utilizamos justamente... Obrigada, Raquel. Obrigada a todos vocês. Um chá que vai trabalhar o quê? Com o sistema nervoso. Mas ele vai me proporcionar... Ele vai me relaxar. Ele vai me acalmar. Só que ele tem um poder de acalmar e relaxar maior que um chá hipotenso. Maior que um cavalinha. Ele verdadeiramente tem um efeito que ele me dá uma sensação de sono. Eu, particularmente, acho que até o hibisco faz isso. No meu caso. Mas... Então, assim... O hibisco tem gente que faz um litro e sai tomando um litro. Não dá, gente. Um litro de hibisco baixa a pressão muito, muito, muito. Dependendo da quantidade que você coloca. Tanto o pré-diabético, quanto o gordura no fígado, quanto o problema na tireoide, tem todos os chás no meu canal. E eu prometo pra vocês que eu tô anotando. Alguns estão falando assim... Poxa, você não responde. Eu não consigo responder. Aqui tem 171 mil seguidores. Lá no YouTube eu tenho poucos, mas eu tenho acho 7.300. Quero que você vá pro YouTube. Eu fico muito feliz se você for. E assim... Mas eu vejo todas as mensagens. Todas. E o que que eu faço? Eu crio um vídeo. Um vídeo daquilo que você tá pedindo. Então, se você me fala lá, mesmo eu não conseguindo dar um retorno ali, eu passo um vídeo. E você acaba recebendo esse conteúdo. Tá bom? Você acaba recebendo esse conteúdo. Então, vamos lá. O chá da noite, ele vai trabalhar com um chá mais relaxante. Um chá calmante. Um chá que vai me trazer, assim, uma... Sabe? Vai realmente me trazer um sono. Mas é um sono. Um sono mais tranquilo. Porque, ó. Olha que interessante. O chá, ele não... É... Ele não vai agir como um remédio pra você dormir. Tipo assim, tomar e pum. Dormir. Pra algumas pessoas vai dormir melhor, ok? Vai dormir rápido. Mas a maioria não. Principalmente quem tá saindo do remédio. Mas a qualidade do seu sono é outra. Sabe aquele sono que você dorme e parece que você acorda no dia seguinte e você acorda cansada? Que você, assim, você sabe que você dormiu, mas aquele sono que você praticamente ficou como se você estivesse acordada? E você tá com muito cansada? Bem, quando a gente toma um chá que mexe com o nosso sistema nervoso, trazendo tranquilidade, relaxando, diminuindo o estresse, ele te coloca no sono que você consegue realmente atingir uma qualidade do sono. Não sei se você já usou melatonina. A melatonina faz isso. Às vezes você nem... É... Couve não é bom para tireoide, tá? Então não é legal, não. Às vezes você chega num sono que você tá tomando melatonina e você fala, nossa, dormi só 5 horas, mas parece que foram 8. Tá? O chá faz isso. Então o chá é muito legal. Então à noite tem chás. Valeriana, que eu já falei. Passiflora, que eu já falei. Mulungu, que eu já falei. Erva doce, que eu já falei. Que é o melissa. Não, erva cidreira, melissa. Erva doce, lavanda, são todos... Camomila, são todos os chás que eles acabam levando para você dormir melhor. Tá? Tem todos esses no canal. Se não tem, tem quase todos. E você dorme muito bem. Você com certeza dorme muito bem. Você dorme melhor. Então, você entendeu que você pode usar chás durante todo o dia. Ah, uma questão importante. Quantidade, né? Então, por exemplo, eu não exagero nas dosagens de chá. Às vezes de um litro eu coloco duas colheres de chá. Nunca coloco mais. Dificilmente. A não ser o chá para dormir. O chá para dormir eu sempre coloco uma quantidade mais concentrada, né? E por que? Para realmente dar um sono. E depois, quando a pessoa já está usando aquele chá há um mês, eu posso ir diminuindo essa quantidade. Mas durante o dia, eu não utilizo de uma forma exagerada. Justamente para mudar na minha sobrecarga renal, né? Mudar em um problema renal e metabolizar super bem. E eu sei que eles têm muitas propriedades. Eles realmente fazem muito sentido na vida. Você realmente começa a ver diferença na pele, no cabelo, no humor, na disposição. Vai mais ao banheiro. Desincha. Verdadeiramente, seu rosto fica mais fino. A fome passa. Diminui demais. Quem toma muito chá, diminui. Mas não é igual uma pessoa descontrolada, saindo tomar o mesmo chá todo dia, o mês inteiro. Às vezes, eu coloco o mesmo chá o mês inteiro. Mas no mês seguinte, eu já troco. Você entendeu? Se eu estivesse fazendo sozinha, se você não está passando comigo, eu nem tomaria o mesmo chá sempre. Eu trocaria cada semana. Então, eu teria uma... Eu sempre vou... Eu quero que vocês aqui comigo criem o seu ambiente. Eu vou criar o meu aqui. Aqui eu estou num novo consultório, né? Então, essa parte já está decorada. A parte de trás, onde eu fico sentada, não. E eu até queria gravar dali, mas não está ficando tão legal. Então, eu espero que em janeiro já esteja decoradinho. Mas assim, você vai ver que eu vou criar o meu cantinho, o meu espaço dos chás aqui. Eu quero muito que você crie o seu. O capim cidreira também é calmante. Também relaxa, tá? E prisão de ventre, severa, é o CN. Mas assim, ele é muito forte. A gente não usa sempre, não. Então, a gente usa com muita, muita, muita moderação. E prisão de ventre é reeducação alimentar. Reeducação alimentar não é só no chá. É em tudo. Em tudo. Então, assim, deu para entender como que nós utilizamos os chás, as maneiras? Então, vamos fazer um resumão aqui. E chá da manhã, a gente põe mais termogênico, mais energia, disposição. Chá do período da tarde, mais hipotenso. Para ir acalmando e já te preparando para o sono. Ele não vai te dar sono, ele só é hipotenso. Mas ainda diurético, tem outros benefícios que vão... Por exemplo, você pode colocar uma espinheira santa, que é super auxilio em relação a estomacal, problemas estomacais, gastrointestinais. Muito, muito indicado. E a noite? A noite, chás que vão potencializar o seu sono te dando qualidade. Eventualmente, você não precisa usar chás nos três períodos. Você pode optar por períodos a água, água com limão, água com laranja, água saborizada. Tem muita água saborizada que nós podemos utilizar. Boa noite, Rose. Tem muita água saborizada que nós podemos utilizar. Todos os chás vão auxiliar no processo para desinchar. Tá bom? Todos. Então, assim... Você pode usar água saborizada. Você pode usar um shot. Então, eu estou falando aqui dos chás, tá? Olha, os chás têm sido um diferencial. Que bom, Raquel. Que bom. Chá de amoreira é bom para a infecção urinária. A gente utiliza. Bom para o emagrecimento. Tem algumas pessoas que tem o chá... Eu vou falar do chá seco e do chá da folha eva seca e a folha fresca, né? Hoje eu não vou falar, mas eu vou dar um ganchinho aqui. Normalmente, a folha seca, ela tem mais potência porque retirou a água. Então, nós temos mais concentração. E isso não é apenas na folha. Isso é... Nos chás, nas frutas também. Quando eu pego uma uva passa preta, ela tem mais concentração de ferro do que uma uva fresca, tá? Isso é normal, porque eu estou retirando a quantidade de água e potencializa em um outro resultado. Não estou falando que é melhor ou pior. Estou falando que tem um resultado específico para aquilo. Dependendo do tratamento, é mais a folha seca. É um processo de emagrecimento, tranquilo. Eu tenho em casa um chacinho de capim de cidreira. Muita gente tem hortelã. Posso usar? Sim! Só que você sabe que ele não é tão potente quanto o outro. Mas não significa que ele não seja. Não significa que você vai ter que sair pegando um monte de chá. Você pega umas folhas a mais. Se você utilizaria duas colheres de sopa de um, você pega umas 5, 6, 8 folhas, se for muito pequenininha, do fresca. Tem um paciente que eu falei para tomar chá de pata de vaca para diminuir a glicemia. E eu dei certinho a quantidade para esse paciente. Certinho, bonitinho, escrito. Quem passa comigo sabe que eu faço o plano alimentar e o plano alimentar está o fitoterápico, mas mando toda a fitoterapia para que serve, ingredientes, como preparar, modo de usar, tudo específico. Não leu. Só cadou aquela ali e saiu com a da mente que podia ser pata de vaca. E ele não me disse, era um homem, que tinha pata de vaca próximo, né? Na casa dele, no sítio e tudo mais. E eu falei, pegou muita. E fez um litro e bebeu muita. E ele falou assim, que ele passou tão mal. Porque logicamente, baixou colhercemia, baixou demais. Teve aquele quadro de mal estar, né? E mesmo, ó, foram fresca. Mas, ó, a potência disso em alta quantidade. Então, se você não sabe usar, sempre use menos. No menos, você não erra. E ainda assim, você tem os benefícios. Porque você vai usar de forma frequente, tá? No menos, você não erra. E ainda assim, ó, a Raquel está falando para mim que ela está com, ó, estou aqui com o meu chá de camomila já se preparando para a noite. Ô, delícia, Raquel! Eu também vou fazer o meu daqui a pouquinho. Eu fiz uma coisa que eu não aconselho você a fazer hoje. Eu estava aqui e tomei meu cacau. Então, agora eu vou ter que chegar em casa e fazer um super chá. Porque o cacau, ele é super energético. E aí, o que acontece? Hoje eu estou praticamente de jejum, né? Praticamente não, eu estou de jejum. Então, mas ele foi proposital. Como eu estou no final do meu ano, eu dei uma, assim, uma corrida para atender meus pacientes. Entraram pacientes novos e... Obrigada, Anja! E tem uma corrida para atender todo mundo. E eu ainda tenho que preparar material para meus pacientes que eu faço. Isso é um carinho que eu faço. Que eu mando para eles manterem o peso, né? Um carinho para eles. E voltar bonitinho para mim as festividades. Então, eu estou preparando material e tal, tudo mais. E eu sabia que eu ia ficar cansada, né? Fissura no joelho. O que a gente toma para fissura no joelho? Na realidade, quando é assim, eu prefiro colocar linhaça. Eu não faço tanto do chá. Eu falo das sementes. Quando a gente fala que a gente tem que fazer uma construção, eu uso muitos sucos. Porque sucos tem muitos sais minerais e vitaminas. O chá eu uso muito para o processo depurativo, desintoxicante. Não que ele não tenha. O tratamento dele é maravilhoso. Mas quando eu quero aumentar a quantidade de minerais e vitaminas justamente para ter essa melhora, eu uso muitos sucos e uso muito mais sementes, tá bom? E aí, eu fiz de manhã. Já sabe. Olha como a gente se liga. Olha como a gente se liga. Eu já sabia que... Eu jantei ontem. Ontem, a gente já começou a comer folhas, tudo, né? Com... Estou com folha de... A folha de erva-cidreira. Pode tomar. Pode tomar. Ó, tirei o útero. O que devo comer? Dá uma olhada. Eu acho... Se eu não tenho, eu vou colocar esse assunto lá no meu YouTube. Eu vou ver se eu gravo amanhã, tá bom? Depende quantos tipos de chá você pode misturar. Às vezes, eu misturo quatro. Só que assim, se eu misturar quatro, eu não uso todos os... Mais do que um período de tempo, tá? Então, se eu fizer sozinha, eu estou fazendo sozinha. Estou misturando quatro chás. Posso fazer uma semaninha? Ok. Estou bem? Beleza. Fiz ali. Agora, às vezes, a gente compra essas misturas de emagrecimento. Você já viu? Quando você vai comprar, tem uma mistura erva. Essa mistura erva ali de emagrecimento. E aí, você quer tomar dois, três meses seguidas. Aí, gente, não dá. Tá? Não dá mesmo. O chá, assim, sozinho, ele já tem muita potência. Não precisa nem se preocupar tanto. Espinheira santa. Porque essa dor de cabeça pode ser no estômago. Lembrei. Deixa eu falar o áudio do café da manhã. Aí, no café da manhã, eu me preparei, né? Ontem à noite, a gente começou a comer folhas. E aí, eu fiz... Meu esposo fez um melete maravilhoso. Quando cheguei em casa, estava maravilhoso. E aí, eu comi o belete e tal. Comi lá, também tinha um... É... Um triguilho e tal. Eu comi. E aí, eu não acordei bem. Acordei saciada. Eu não acordei com fome. Aí, eu saí mais tática. Gente, eu começo a trabalhar muito cedo. Eu começo a trabalhar muito cedo. Vocês não têm ideia. Ai, que bom que você gostou da live maravilhosa. Vocês não têm ideia. Eu acordo seis e meia. Eu tomo meu café da manhã. Fico um pouquinho com meu filho. Mas sete e meia. Já faço minha meditação. Minha meditação é longa. Eu gosto. Por isso que eu acordo cedo. Sete e meia. Eu já estou na frente do computador fazendo o que eu preciso fazer. De plano, sabe? E ali, eu faço, faço, faço. E aí, antes, as consultas começavam às nove. Sete. Eu passei para as nove. Agora, começa às dez e meia. Porque eu fico até muito tarde aqui. Então, meus primeiros horários são mais tardes presenciais mesmo. No consultório, tá? Porque eu fico até muito tarde. Eu dou uma prioridade mais para a noite. Às vezes, a pessoa tem mais facilidade. Chega do trabalho e tudo mais. Mas eu já estou em casa. Trabalhando, 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 trabalhando. Então, na hora que deu ali nove horas, eu falei. Eu tenho que comer alguma coisa. Que eu ia trocar de consultório. Porque lá, eu tenho um consultório. Lá, eu tenho o meu consultório. Que é consultório de atendimento online. Que nem sempre eu preciso vir para cá. E aqui, eu tenho meu consultório. Então, eu fui trocar de consultório. Aí, eu estava cansada. Muito cansada. Eu falei, eu vou comer agora. Porque eu não tinha comido nada. Eu tinha jantado. Eu não tinha... O que eu fiz? Peguei três bananas maduras nanicas. Eu adoro banana nanica. Peguei três bananas nanica. Coloquei na frigideira e coloquei água. Coloquei um tanto de água. Fiquei até a metade delas e deixei ferver para cozinhar um pouquinho. Aí, o meu chocolate 70%. Joguei em cima delas, assim, um pouquinho. Coloquei no pote. Coloquei granola. Particularmente, ficou bom demais. E eu comi uma quantidade boa. Me saciou. Mas, eu já fiz o meu chá de gengibre, canela e mate. Que eu queria ter energia. Vim para cá. Você que estava cheio desse chá. E aí, a gente toma água aqui, né? Tomei esse meu chá. E depois, na par da tarde, eu fiz o meu cacau. Tá bom? Então, na par da manhã, eu tomei o chá. Que era bem termogênico. A par da tarde, eu deveria ter tomado o Impotenso. Mas, eu estava com muita atividade ainda em jejum. E agora, à noite, eu vou jantar. Vou jantar um omelete. Folhas também, que eu gosto. Quando eu fico muito tempo de jejum. Eu gosto de quebrar assim. E vou fazer um chazão para dormir. Tá? Chá bem forte. Aí, hoje, eu vou misturar. Porque, hoje, eu fiz errado. Vamos assim dizer. Eu coloquei o que não deveria ser termogênico. Então, eu vou estar assim. E eu estou com muita coisa na minha mente. Então, eu estou com muito plano alimentar. A minha mente não para. Eu sou uma pessoa que eu fico pensando. Como que eu vou elaborar. Fico, né? Eu gosto. Aí, eu vou fazer. Por exemplo, quando eu faço suco. Aí, eu faço dois, três tipos de suco. Dependendo da pessoa. Mas, a minha mente fica trabalhando. Como que eu posso elaborar. Pensando nas conexões que eu sei que eles têm. Então, hoje, eu preciso de uma mistura de um chá. Você entende? Porque, hoje, eu preciso que ele seja um pouco mais potente. Se eu estivesse só na minha casa. Tipo, nas férias. Eu não preciso. Porque, nas férias, eu vou gravar muito vídeo no YouTube para vocês. Nas férias, não. Nas férias, eu estou num ritmo mais legalzinho. E, nem todo dia, eu estou assim. Por que eu estou falando isso? Por que eu falei o café da manhã? O café da manhã, ele já foi proposital calórico. Ele teve carboidrato. Granola. O chocolate, um pouco de gordura. E teve banana. Tá? Então, me deu muita energia. Me mantendo o dia inteiro. Teve momentos que eu passei fome aqui, né? Que a minha barriga, eu falei. Nossa, eu podia comer agora? Claro que teve. Mas, eu sabia que eu ia produzir muito mais se eu não fizesse. No meu caso. Tá bom? Tá, então, ele já foi proposital mais calórico. Os chás termogênicos, também proposital. Agora, amanhã, amanhã também vai ser assim. Mas, depois que eu entrar em férias, que meu ritmo vai ser menor, eu não preciso misturar. Você entende? Eu não preciso. Então, por que eu vou misturar todo dia? Não tem necessidade de eu fazer essa mistura diariamente. Não tem necessidade. Vocês entendem? Cada chá tem muito princípio ativo. A gente pode misturar dois. Dois é perfeito. São perfeitos. Você pega um hipotêncio termogênico, dá pra usar de manhã. Tá? Então, você pega um chá verde e mistura com cavalinha, dá pra usar de manhã. Tá? Você pega uma maçã. Maçã com canela. Quem é do sul? Maçã com canela e cravo. Lembra quem estão? Então, é muito bom, sabe? Então, você só tem que aprender a administrar esses três chás nesses horários. E aí, você vai entender. Termogênico de manhã, hipotêncio à tarde. E verdadeiramente pra relaxar e dormir à noite. Se você vai passar um dia em jejum, como alimentos que te tragam saciedade, porque senão você não vai conseguir e você não vai fazer um bom jejum termitente. Apesar que hoje não é esse tema, né? Gente, eu vou lá. Eu tenho uma postila. Eu acho que eu já falei pra vocês, né? Cúrcuma tem bastante vídeo que eu coloquei lá no YouTube. Eu posso falar outro momento mesmo que eu vou falar. Quando você vai na minha bio aqui, tem vídeo no meu canal no YouTube. Vai lá e segue. Eu vou ficar muito feliz. Nossa, verdadeiramente. Vai lá e segue o meu canal. Tem um link de um livro que eu acho que algumas de vocês já pegaram. Pode ir lá no livro e pegar. Os chás que tem nesse livro, eles não necessariamente estão nessa ordem do que eu tô falando aqui. Pra emagrecer. Eles são chás de tratamento. Então são quantidades menores. Mas é um e-book bem bonito, bem legal pra tratamentos que eu tô disponibilizando agora, tá? Eventualmente eu vou colocar outro e aí eu vou tirar esse daqui do ar. Então porque é um link de chá, mas tem um e-book ali. Então você vai lá e você vai receber no seu e-mail. Você tem que entrar no e-mail. Se você entrar, você recebe esse livro. E aí você confirma. A minha ideia é quando você receber esse livro, eu mandar pra você alguns e-mails falando dos chás que tem no livro no seu e-mail. Aí eu linko a conversa com os chás. Então essa é a ideia que eu quero fazer, tá bom? Que bom que vocês vão, gente. Boa noite. Bora viver saudável. Bora fazer dessa noite uma ótima noite pra gente dormir. E amanhã um ótimo dia pra nós vivermos, né? Ou seja, uma boa noite de sono, o melhor dia possível pra viver. Então a gente tá no final de 2022. Vamos colocar aí no coração, tipo, abraçar a ideia que eu quero uma vida transformada. E verdadeiramente, quando você pede a Deus, Deus te ouve. E você deseja, você abraça, aquilo acontece. O seu pensamento é extremamente importante. Tudo que nós pensamos, nós conseguimos realizar. Porque é Deus que nos dá essa parte racional. Então a gente se conecta e pede a Ele. Então peça uma vida transformada. Peça um estilo de vida saudável. Peça sabedoria pra colocar em prática tudo, tá bom? Já tem tema... Ô, Adriana, desculpa. Então você vai fazer o seguinte. Você vai me dar um oi lá, tá bom? E amanhã eu te dou um oi. Faz isso hoje. Amanhã você vai lá me dar um oi. Porque às vezes passou mesmo. Eu tenho muitas mensagens. Mas eu vou amanhã, eu mesmo vou sentar e vou te dar esse retorno, tá? O link do livro está na minha bio, tá bom? O link do livro está na minha bio. E aguardo vocês. Quem quiser consulta com a Adriana. E se não foi respondida, me perdoe. Mas pode ir lá. Que amanhã eu vou atender a partir das dez e meia. E antes disso eu vou estar fazendo os planos. E todo o programa que eu vou estar pros meus pacientes. Então com certeza eu vou dar um oi pra vocês, tá bom? Os chás, eles só vão te emagrecer se você fizer dieta. Caso contrário, eles só vão te emagrecer. Tá bom? E é isso aí. Beijão. Bora viver saudável. Vamos fazer dessa noite a melhor noite pra dormir. Amanhã o melhor dia pra viver. Beijão, beijão, beijão. Tchau, tchau da Nutri.